Pânico no rádio. Eu tenho uma coisa pra falar pro Porchat que tá entalado há oito anos. Nossa, eita. Há oito anos eu tava aqui te entrevistando e você era um comediante stand-up que tava aí divulgando o Comédia em Pé, o show do Rio. E depois disso você fez o Porta, fez filme, dublou o personagem na Disney, agora vai ter o seu talk show e eu continuo aqui, então vai se fuder, porchat. É, já. Tem coisas que não mudam. Olha, que bravinho. Olha, já tá a torcida positiva aí. Você vê como é que é a vida. Em carteirinha de banano, né? Fazer uma balada. Pô, mas é bom o negócio aqui, cara. Sério mesmo. O que tem de bom aí? Tudo porque você não tá aqui. Ai, ai, ai. Mas a princípio tá todo mundo torcendo. Ontem o Jô me mandou boa sorte lá no programa dele. Fiquei bastante feliz. Ele mandou que ele tá puto com a Globo também. Isso é Globo. Agora eu vou sacanear, Globo. Amanhã é comércio, pochado, a Record. Só faltou ele dar o horário e colocar o GC. Mas o Jô foi muito legal. Foi legal, né? Foi um entrevistado, né? Foi um... Ele podia, podia. Vou testar agora. Vamos ver. Vamos ver esse canção. Eu adoro a Record. Uma emissora incrível. Começou com o Paulinho, Machado Carvalho. Já trabalhei lá. Por exemplo, que nem aqui, eu voltei lá. Aqui o nosso chat. O nosso chat é uma gente de última categoria. É muito chula, né? É de macalão. É o povo. É o povo que transa de chinela e meia. Eu gosto muito dos ouvintes do Pânico. Meu, se você for na pior, pior qualidade de ouvinte, são esses caras que estão aqui no rádio ao meio-dia. É raciocínio. Aqui, ó. Lucas VC. Eu parei aqui. Vê o Kabidi. Lucas VC. Ele fala o seguinte. Porchat é muito melhor que o Gentili, meu Deus. Não tem comparação. Aí o Jeffrey Diniz diz. Jeffrey? É. Jeffrey Diniz diz. É claro, ele é muito mais rápido de raciocínio. Mas isso é por causa da cocaína. É nóis. Você entendeu? Você entendeu? E essa gente? Eu quero saber. E essa gente? Essa dica é de verdade pra eles. Como o Gentili entrar no crack é mais devagar, entendeu? O Adnê é mais da maconha. Exatamente, é. Entendeu? Você é rápido do raciocínio. Por quê? Cocaína. Claro. Graças a... Olha... Não é porque ela é inteligente, é porque ela é droga. Fica a dica. Eu sei ver dela. Anjo da pamonha. Eu sou dia 27 e não vai estar no Ice Rock. Boa. Pode falar isso? Boa, tá no Ice Rock. Tá bom. Dia 28, quer dizer, desculpa. Vai, vai. Você não sabe nem o dia, velho. Bom, então... Cadê o... 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 O Rabin tá aí? Fala aí, irmão. Tudo firme? Você tá aí, meu xarau. Olha que hora. Beleza, então. Abraço pra todos vocês. Putz. Tá tudo bem. É isso? Eu tenho uma pergunta aqui. Pera aí. Eu vou fazer um break. Pode fazer um break. Boa, boa. Vou fazer um break pra ele. Tem muita pergunta. No ar, o próximo bloco. O dia que você tiver o seu problema... Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu ouvi isso a vida inteira, Rabin. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai chegar, velho. A carinha dele, velho. Aham, eu trouxe a pretensão toda. Se o Flávio não gosta do... Ele é obrigado a gostar do Freud. Ele é obrigado a gostar da Amanda. Obrigado a gostar do Freud. Que é a pior coisa. Gostar do Freud, entendeu? Obrigado a gostar do Freud. Então apresenta uma teoria melhor. Eu já apresentei várias vezes. Olha lá no meu site, você vai ver várias vezes. Eu não perdi meu tempo olhando o seu blog. O que você faz da vida? Eu tenho um blog. Tenho um livro, tenho um podcast mais ouvido de notícias. Eu tenho um podcast. E tenho um livro. A melhor professora aqui, ó. Acabando de falar aqui no Twitter. Temos aqui um radialista maravilhoso. Você é um cocô perto dos dois. Eu não rio pra isso, cara. Eu sou um calador. Tá louca, bicha? Eu falei isso. Vou falar uma coisa pra você. A pior coisa que existe é você estar discutindo tão elevadamente ou de repente a Amanda. A pessoa vem e distorce a tese. Vai te matar, velho. Eu que falei pra trazer você porque eu acho que você é bizarro. Então você tem que terminar a de trazer uma pessoa bizarra pra você. Muito obrigado. Porque a doutora é totalmente de respeito. A doutora é o supremo. Supremo? Absoluto supremo. Respeito muito. Ele tem opinião dele? O pânico é o programa bizarro. O pânico é o programa bizarro. A necessidade de Flávio Borgenstein aqui é cômica, entendeu? Então vamos lá. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, tchau. Então vamos discutir Freud. Volta pro Freud agora. Com quantos anos Freud morreu? Não adianta. Você nem sabe! Você nem sabe! Não dá a melhor ideia. Nem sabe quando o velho morreu. E você quer discutir o Freud. Você chegou no nível ridículo. Cheguei no mesmo seu. E você foi fazer ataque pessoal. Não fiz ataque pessoal. Então você não sabe do assunto. Ele falou assim. Não, porque não podemos falar com a Amanda. Que Amanda? Eu tô falando nada. Eu tô na minha, velho. Se você não sabe do assunto. Por que que eu fiz? Não, agora eu tô me xingando na internet. Lógico. É que eu não faço nada. Não faço nada. Esse povo da internet só tem babaca. Não aguento mais. Tá vendo? Tá se ofendido. É, o cara tem um blog. Eu critico o jovem, ela critica o povo da internet, tá vendo? Muito bem. Desculpe, queridos ouvintes. Se você gostou do programa, parabéns. Se você não gostou, meu amigo, eu não posso fazer nada, Bola. Parabéns também. É. Hein, Boleta? É, ué. Você achou chato? Você não falou nada. Eu tentei comprar navalha no Mercado Livre e não consegui. Ah, eu tava comprando uma navalha. Eu não consegui. Mentira que tava comprando uma navalha. Não, mas... Mas deixa eu falar. É aquilo que eu falo. Eu não aprendi. Eu não entendo nada. Então tem que deixar falar quem entende. Mas deixa eu falar. Claro. Você comprou a navalha pra cortar os pulsos. Exatamente. Eu vou ensinar pra você. Se você for cortar os pulsos, não corta de assim. É, 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 horizontal. Corta vertical. De cumprido. É vertical. Tipo, Fábio Rabin. Quatro minutos e a gente pode conversar com a moça que tá me ligando da Claro. Então vamos lá. Alô. Alô, seu padre. Eu não tô entendendo o que você tá falando direito. Não, você falou que eu tenho débito pra pagar da Claro de 2015. É isso? Isso. Aí o seu celular não funciona. Eu acho, Emílio, que ela não está falando a verdade. Eu não tenho certeza. Você tá devendo pra Claro? Eu acho que não. Que feio. Mas por via das dúvidas, eu... Senhor, eu estou falando em três a séria. Se o senhor não... Se o senhor não... Ó, que mulher... Que brava. Ó, guardadinha. Qual é o número? É 10-5-2? Alô. Alô, tudo bem? Aí eu tô falando da Reaval, assessoria da Claro. Quanto tá devendo? Ela falou que eu tô devendo mil e trezentos reais do ano passado. Puta, cê é um picareiro. Mas aí seu celular não funcionaria. É, então. Eu tô achando estranho a sua ligação. Mas é 10-5-2 o número? Se o senhor não concorda... Qual o momento, seu Fábio? Ela vai chamar o presidente da Claro. Não, presidente não. Supervisor. Olha, eu vou dar a audição do senhor ligar lá na central da Claro. Pra 10-5-2 o senhor poder conferir. Mas não corta o telefone. Corta o telefone. Peraí, peraí. Fala com meu pai. Alô, tudo bem, senhora? Alô. Qual é seu nome, minha senhora? Com quem eu tô falando? Está falando com o Pendenga. Meu nome é Pendenga. Rafael Pendenga. Eu sou o pai... Eu sou o pai do rapaz. Não cortaria o telefone se houvesse um débito, minha senhora? Senhor, é o assunto que eu tenho é culpado. Eu só posso falar com o cliente. Mas eu tô ouvindo. A senhora está sendo muito displicente com o Fabinho. Fabinho é meu filho. Ele tem 12 anos. Eu sou o responsável pela linha. Compreende ou não? Alô, senhora Claro. Alô. Desligou. Na cara. Ela desligou. Na cara. Ela amarelou. Ela deu uma regada. Será que existe isso? Eu acho que é uma marmelada isso aqui. É marmelada. Senhor Pendenga, meu filho tem 12 anos. 12 anos. É, 12 anos. Mas é trote. Eu acho que é safadeza. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.